Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, o julgamento do presidente do Sergipe Hernan Sena, denunciado por invasão de campo, agressão física, ameaça e ofensas à arbitragem no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, no dia 2 de março, na Arena Batistão. Vocês lembram desse caso? A primeira comissão disciplinar aplicou pena de 240 dias de suspensão ao dirigente e ainda multa de 5 mil reais. Além do presidente, o goleiro Dida, o lateral Miguel e o zagueiro Silvio foram punidos com 3 jogos de suspensão. O fisiologista do Sergipe, o Levi Antony, denunciado por invasão de campo e agressão, pegou 180 dias de suspensão. Já o clube foi punido por maioria com uma multa de 20 mil reais e duas partidas com portões fechados. Essas punições são válidas em competições promovidas pela CBF. Até o momento, a diretoria do Sergipe ainda não informou se vai recorrer da decisão. Então é muito importante que a gente lembre aqui que esporte deve ser praticado de maneira saudável, sempre respeitando a individualidade do outro, sempre respeitando os critérios éticos. É importante isso, a gente incentiva isso tanto dos torcedores e temos que cobrar disso também de todos aqueles que fazem o esporte. Tem que ser feito de maneira saudável.